Olá Marina, muito boa noite, viemos trazendo informações aí do esporte pra você aqui no seu Boa Noite Cidade, né? Começando aí falando do Grêmio, né? O Grêmio aí às 20 horas da segunda-feira enfrenta aí no estádio Francisco Noveleto o São José em partida aí válida pela terceira rodada do Campeonato Gaúcho, né? Os dois clubes chegam em momentos aí distintos para o jogo enquanto o Tricolor aí é o único time 100% na competição. O Zequinha vai para o jogo em crise e com o técnico aí interino, né? Você pode conferir então o jogo aí a partir das 8 horas em emissoras aí de rádio, né? Que transmitem o esporte e também em emissoras aí de televisão, beleza? Também falando do Internacional que teve a estreia aí do seu novo técnico, né? O Miguel Angel Gamires, né? Após a vitória aí diante do Novo Hamburgo pelo placar de 1x0 aí no estádio do Vale o técnico Miguel Angel Gamires falou sobre a sua estreia no comando do Inter O treinador espanhol destacou que o grupo tem que ser paciente mas também frisou que não está tendo dificuldades nesse início de trabalho aí em Porto Alegre Além disso aí, Miguel falou sobre a vitória com o gol marcado pelo atacante Marcos Guilherme dizendo que o time teve uma evolução e controle que resultou aí nas chegadas ao campo do adversário O espanhol também explicou a escolha aí de Zé Gabriel para formar a dupla de zaga ao lado de Vitor Cuesta relatando aí que os dois foram quem melhores assimilaram o trabalho e que estavam mais preparados Sobre Yuri Alberto, o técnico colorado foi questionado aí em qual lugar de campo utilizaria aí o atacante Yuri Alberto que terminou a temporada como destaque do Inter, né? E então o Inter volta aí a jogar na quarta-feira, né? Para enfrentar o Caxias pela sexta rodada do Campeonato Gaúchas 21h30 no estádio Beira Rio Mais detalhes você confere aí na Lagoa FM, Lagoa TV Nas nossas plataformas digitais Facebook, Instagram e Youtube Segue, curte, compartilha Lagoa TV é sempre junto com você Uma boa noite a todos